O que é mercado de carbono? O mercado de carbono é um mecanismo que permite a compra e venda dos chamados créditos de carbono. Esses créditos são gerados por projetos de redução de emissões de gases efeito estufa em determinada região. E eles podem ser usados para compensar emissões de empresas e governos que não cumpram suas metas climáticas. Isso permite que uma usina carvão lá na Europa, por exemplo, siga operando se ela comprar créditos de projetos de energias renováveis em outras regiões do mundo e assim compensar pela poluição que ela produz. Ou seja, não precisam mudar suas práticas, basta pagar e terceirizar suas responsabilidades. O Greenpeace acredita que o mercado de carbono é uma licença para continuar poluindo, já que o país ou a empresa que compra créditos de carbono segue lucrando com a atividade poluidora, sem que o problema seja cortado pela raiz. O mercado de carbono é uma falsa solução que nos distancia das ações necessárias para contermos a crise climática. O5 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 O5